Vamos lá galerinha pra mais um vídeo do canal na nossa série Linux Game E o joguinho que o BigToro traz hoje O primeiro jogo do canal tem que ser uma coisa exclusiva Uma coisa que você não acha no Youtube para o sistema do pinguim E qual joguinho que você vai trazer hoje BigToro para a gente Nada mais e nada menos como prometido ou escrito aí O seu Resident Evil Village Totalmente free, totalmente portátil, totalmente desbloqueado Lembrando que esse joguinho que eu vou deixar pra vocês aqui Tanto serve pra Windows como para o Linux Especificamente para o Linux Mas também no Windows roda É só você descompactar, chegar lá no X do jogo e dar o play No sistema do pinguim tem umas viadagens aqui E a gente vai resolver isso agora Então como é que eu vou fazer pra baixar esse joguinho BigToro A gente vai deixar um link aí pra vocês na descrição A gente vai copiar esse link ou clicar no link que vai estar aí na descrição Abrir o navegador de vocês Nesse caso é o Firefox E a gente vai clicar aqui e colar o link lá no navegador e dar enter Feito isso, colocou o link no navegador e dar enter A gente vai marcar essa pastazinha aqui galera Um íconezinho e vem aqui ó Baixar Após ele baixar o joguinho ele vai baixar por partição em partição Após ele baixar ele vai estar lá na sua areazinha de downloads Tando na sua areazinha de downloads Eu vou botar logo o joguinho pra aqui Pra gente ir pro segundo processo Qual o segundo processo BigToro? A gente vai abrir essa pastazinha Vocês vão encontrar 14 partiçãozinhas O que é que a gente vai fazer? Clica na primeira e coloca extrair aqui Aqui ele vai pedir uma senha galerinha A senha para o joguinho de hoje Nada mais exclusivo Para o nosso sistema do pinguim Vai ser tudo maiúsculo BigToroGames01 Porque é o primeiro jogo do canal Aqui a gente vai dar um ok E vai esperar fazer extração É praticamente agora 11h34 galerinha Demora um pouquinho essa extração Eu só vou adiantar o vídeo aí Pro vídeo não ficar tão longo E a gente volta Lembrando que esse joguinho serve tanto para o Windows Como para o Linux Se você for do Windows Você tem que extrair o programinha aí Essas partições com Pazip Eu vou deixar até na descrição aí Se eu não me engano O InHAR não extrai arquivos TGAZ E como está no formato do pinguim Tem que ser esses arquivos T-A-G-Z Então aguarda um pouquinho aí Que o BigToro já volta Bora acelerar esse vídeo aí Segura Prontinho galera Joguinho terminado de extrair E vocês falam O BigToro o jogo não apareceu Calma, calma jovenzinho A gente vai fechar a pastazinha E abrir a pastazinha novamente Olha ele aí O Cadê tem uns bugzinhos assim também Galerinha A gente vai aqui agora No Resident Evil A gente vai clicar aqui novamente Com o botão direito E colocar extrair aqui Dessa vez galera O joguinho não precisa mais de senha Lembrando que esse joguinho aqui Eu quero que você siga até o final Para assistir o vídeo Porque galerinha Ele dá um erro de memória Ele dá um errozinho chato E a gente vai aprender A consertar Esse errozinho agora Então aguenta mais aí Lembrando que esse errozinho aí de memória É só dar no Linux No Windows não No Windows é Click Play Mas como a gente está no sistema do pinguinho E é o que interessa A gente vai contornar esse erro aqui E lembrando que o Big Toro Trocou de distro Linux aí Já está um spoiler aí Para quem manja no Linux aí Só de ver interface Já vai saber E por que Big Toro Você trocou de distro Linux Galerinha Eu era apaixonado pelo Manjaro Mas Foi um inscrito aí do canal Filha a gota serena aí Falou Big Toro Testa a distro OpenSUSE Eu falei Rapaz OpenSUSE Eu não vejo nem Nada na internet Do OpenSUSE Mas Eu vou mostrar a vocês aqui Passo a passo A diferença nos jogos Galera É de 10 a 20 FPS Sem falar A estabilidade No próximo vídeo Eu explico a vocês Certinho aí O por que Que está acontecendo isso E como é que uma distro Dessa É melhor Do que um Ash Linux Em games Porque até Steam Deck Galera É baseado no Ash Linux Mas na outra Vídeo aula aí Eu vou explicar a vocês O por que Que eu tropeio de distro Linux E o por que Esse OpenSUSE Tem compatibilidade Com tantos jogos Assim Que a outra versão Não tem Nem no repositório Do Ash Você não encontra Os drives de vídeo Que tem aqui Então Só aguentar aí Você vai acompanhar o vídeo No canal Que vai ficar Gostoso A partir de agora Eu vou comparar O Manjaro Versus OpenSUSE Então é só Aguentar aí Eu vou adiantar o vídeo Logo aqui Galera Que esse vídeo Vai ficar longo Pra caralho Segura aí Prontinho galera Joguinho descompactado A gente vai abrir A pasta Logo aqui Agora E conferir Se tá 12D Vigas Drive C SisterHedge EarlzyHedge E o ZDFHedge Tando correto A pastazinha do jogo A gente vai jogar Agora lá Como eu ensinei A vocês No caso Faça uma pastazinha De vocês Aí galera No caso Pra ficar bem organizadinho Pode ser Nenhum outro HD Ou seja Lá Como vocês quiserem Faz uma pastazinha Lutras Dá um nome aí Pra ficar bem organizadinho Pra vocês Não terem dor de cabeça Dentro dessa pastazinha Lutras A gente vai fazer Uma pastazinha Com o nome Capas Pra gente Poder colocar A capa do jogo Nos programas A gente vai fazer Uma pastazinha Com o nome Games E a gente vai fazer Uma pastazinha Com o nome Programas Então sempre Que o BigToro Disponibilizar O joguinho O programa Portátil Pra vocês Já fica Tudo organizadinho E bonitinho No meu caso Aqui Tá em games E eu vou jogar O Resident Evil Village Pra aqui Pra dentro Dá um mover É Cá pode fechar Lá no serve mais Vocês conferem Ganaderia Se ao abrir o jogo Tá as pastazinhas Viu Tendo a pastazinha Aqui Tudo certo A gente vai agora Por Lutras Eu vou fazer Essa configuração Passo a passo Porque tem um detalhe Que senão Vai dar Erro de memória Confere A gente vai clicar Aqui no mais Como sempre E a gente vai localizar Essa pastazinha Aqui Deixa eu só copiar O nomezinho Dela Galera Pra não ter que sair Digitando Que predigitar Eu sou fraco Todo Aqui em name A gente vai colocar O nome do jogo Isso aqui Fica a gosto De vocês Vocês Só não Em potas Nenhuma Renomeia A pasta Do jogo Mas aqui No Lutras Pode botar O nome Que vocês Quiserem Até A mãe Joana Aqui em Runeoption Era sempre A última Opção Em Gameoption A gente vai Botar aqui O mine prefix Localizar A pastazinha Do jogo Então Vou botar Brose E localizar Essa pastazinha No meu caso Tá na pastazinha Lutras Games Resident Evil Village Certo Dá um ok Aqui agora Em executável A gente vai encontrar O executável Pirata Do jogo Nesse caso A gente vai botar Brose Na pastazinha Lutras Que a gente fez Na pastazinha Games Resident Evil Village Drive-C Programas Files 86 Ou Deixa eu voltar Cadê Resident Evil Village Drive-C Programas Files Vem Resident Evil Village E aqui a gente procura O ex Do joguinho Galerinha Que vai Tá Cadê XX X Que Rapaz Cadê O ex Aqui Resident Evil 8 Ex E dá um ok Então a gente já tem Um executável E a pastazinha Do jogo Em rune option Caso vocês não estejam A gente vai usar A gente vai usar A versão No caso 7.1 Default É a versão Do Lutras Galera A default Mesmo Essa aqui Certamente Vai ter no Lutras De vocês Mas se não tiver Eu vou deixar Aqui Só uma observação Eu vou trocar um nome Aqui Para não ficar Igual o meu Vou botar um bocado De um aqui Só para fazer De teste Mesmo Certo E aqui a gente vai Clicar em salvar O que acontece Todo padrão Do jogo No Lutras É dessa maneira Mas se eu for Clicar aqui Em play Em jogar agora Ele vai dar Um erro de memória Como é que eu contorno Isso Big Toro Ele está com Um defeito Zinho Aqui galera Na pasta Do jogo Por que Big Toro Porque o Big Toro Encheu o jogo De DLL Então Ele dá Insuficiência De memória Como é que a gente vai fazer Para contornar isso Big Toro A gente vem aqui No jogo De novo Configure Se vocês não sabem Colocar a capinha Galera Só clicar aqui E escolher a capinha A gosto de vocês Eu não sei se dentro De esse Resident Evil Eu coloquei a capinha Acho que eu não coloquei A capinha não Mas isso aqui Fica a critério De vocês Clicou aqui E salvou na capinha E dá um salvar Vou me atentar aqui Ao jogo Para não dar dor de cabeça A vocês Em Game Option Lembra que a gente localizou Essa partazinha aqui A gente vai fazer Novamente E localizar a pasta Dentro Do jogo Então como é que a gente vai fazer Isso Big Toro Dá um bronze Outros locais Novamente A gente vai vir No caso Onde eu salvei Lutris Gamings Aí tem essa pastazinha Aqui Resident Evil A gente vem aqui De novo Drive CE Programas Files E Resident Evil Village Pronto A gente não vai abrir Quando chegar aqui Resident Evil Village A gente vai dar Um ok Então A gente dando Resident Evil Village Dando ok A gente vai clicar Em salvar Pronto Feito isso Foi o primeiro passo A gente vai vir aqui Agora Na setinha Clicar em Wine Configuration Em Wine Configuration A gente vai Ver se está Window 10 Se o de vocês Tiver Window 7 Bota Window 10 Estando Window 10 A gente só vai dar Um ok Pronto Estando Window 10 A gente dá Ok A gente vai clicar Cair de novo No botãozinho E clicar Em configure Em configure A gente vai Em rune option Desce Cá embaixo Galera E desativa O Essinic Desativando O Essinic A gente Dá um Salvar Feito isso Aqui Agora No jogo A gente vai Dar Um Play Ele está Funcionando Galera No controle Normalmente Sem dor de cabeça Nenhuma Eu fiz a instalação Do zero Para vocês Verem Que está Tudo Certinho E totalmente Em português Brasil Tanto dublado Como traduzido Só vocês Aguardarem Aqui Fora isso Você não precisa Instalar DLL Nenhuma Está vendo Galera Só dá um Fechar A mensagem Do erro De memória Que aparece É Aí É só A gente Aguardar Um pouquinho A primeira Vez Que a gente Abre o jogo Ele sempre Abre Travando Mas depois Ele volta Ao normal Sem dor de cabeça Nenhuma Aqui Eu vou botar Iniciar O jogo Como se Seja Totalmente Português Brasil Eu vou Aqui Em opções Gráficas Só para Você Dar uma Olhada É No meu Caso Galerinha Eu desligo Sempre O Cadê 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 Exibição Eu desligo Sempre O V-Sync Cadê Definições Tem Aqui Galera Pelos Gráficos Equilibrado Vocês Podem Botar Aqui No Recomendado No Caso Recomendado Meu A memória Já está Passando Mas Na Prática O Jogo Está Funcionando De Boa De Boa De Boa Primeiro Aqui A gente Volta Volta Já está Funcionando No Controle Também Normalmente Deixa eu Pegar Aqui O Controle Descarregado Vai Funcionar Aqui Aí Funcionando Agora Para A gente Ver Que Está Tudo Normal Vou Clicar Aqui Em Continuar Carregado Salvo Mais Recentes Só Para Ver Se Já Carrega Melody A Melody Já Adianta Nada Aqui Eu Não Sei Se Vai Dar Para Vocês Ouvirem Tudo É A Primeira Vez Que Vocês Abrir O Joguinho Galera Ele Vai Abrir Meio Travando Aí Aí Demora Aqui Uns 2 Minutinho 3 Minutinho É Só Para Encher O Caché Enchendo O Caché Aqui Já Foi Mas Está Totalmente Jogável Se Vocês Olhem Lá No FPS É 56 58 Aqui Ainda Estou Gravando Mas Ele Fica Batendo Seus Sessenta Sessenta E Pouco Tranquilo Tranquilo Mas Só Para Vocês Verem Que O Jogo Está Totalmente Funcional Nas Outras Video Aulas Eu Vou Fazer O Seguinte Vou Lançar O Jogo E Depois Vou Lançar A Comparação Jogando No Manjaro E No Open Suze Aqui Como Está Enchendo O Caché Já Demorou Um Joguinho Demais Eu Vou Até Sair Aqui É Só A gente Sair E Entrar Novamente No Jogo Que Ele Já Vai Estar Liso Leve E Louco Sempre Toda Vez Que Você Entrar Num Jogo Galerinha Faz Dessa Mesma Maneira Entrou Saiu Do Jogo E Já Foi Lembrando Que Não Precisa Instalar DLL Nenhuma Está Totalmente Portável Quem Está Gostando Do Canal Deixe Um Like Compartilha E Segue Aí O Big Touro In